No capítulo de quinta-feira de Fuzuê, após César chegar à casa de Maria Navalha de surpresa, ela vai deixar o pai de Luna passar o Natal com eles. Preciosa falsa como uma nota de três reais, continua com o seu plano e é muito gentil com Luna. Merreca que não para de pensar em Soraya, gostaria de estar no Natal com o seu amor, mas sabe que é impossível. Enquanto isso, seguindo os conselhos de Luna, Soraya pede mais uma chance para Francisco e os dois reatam o namoro. E o pilantra do César, que não foi à toa na casa de Navalha, pede para colocar o nome na certidão de Luna e Maria fica aflita. Em seguida, César ameaça Maria para Julião, dizendo que ela já está atrapalhando muito seus planos e que logo vai tirar ela do seu caminho. Julião, apaixonado por Luna, entrega o seu presente para a criadora de biojoias. Mas Luna tem outras preocupações, e desconfia da decisão de César em querer reconhecê-la como filha. A filha de Navalha confessa a Miguel que tem dúvidas sobre ter o nome de César em sua certidão. Pascoal manda uma mensagem ameaçadora para Preciosa, e a dondoquinha mente para o bandido e afirma que foi Luna quem o entregou para Barreto. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.